Ao longo dos últimos anos a gente teve diversos motivos pra odiar a Twitch, especialmente por causa da sua moderação, a maneira que eles tratam alguns streamers, a maneira que eles deixam de punir outros que claramente mereciam uma punição e da maneira que vai a plataforma continuar desse jeito né. Você não pode falar mongoloite, você não pode falar palavras básicas, enquanto a outra mina ali pode dar vodka pro gato e pode tacar o gato no teto, que tá de boas né. Cada vez mais a gente vê injustiça rolando na Twitch, mas hoje cara, a gente não tá vindo pra falar de uma streamer específica, a gente não tá vindo pra falar de alguém que fez alguma cagada. Não, hoje a cagada é especialmente e unicamente da Twitch, que agora tá dando uma desfadinha e tá querendo promover marcas, tá querendo fazer anúncios sem pagar os streamers. Olha só que bonitos. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora é o White e a gente vai passar pra vocês o motivo do porquê que os streamers estão revoltados com a Twitch e como que ela tá querendo dar uma de gostosona e espertalhona. E revoltados com razão né, porque se não fossem os streamers trabalhando na plataforma, crescendo, trazendo o seu público, a Twitch não ia receber o dinheiro, a Twitch não ia conseguir botar anunciante. Então é uma coisa bem revoltante, vocês vão entender como eles estão sendo safados nesse caso e a gente vai debater sobre isso. Mas antes de mais nada, eu só cumpro você que está assistindo este vídeo, se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outras sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E veja bem, o que aconteceu, é como vocês sabem muito bem, na Twitch a gente tem diversas maneiras de anúncios. Às vezes você pode abrir uma live e já começa um anúncio assim, show na tela completo, né, em que você é obrigado a assistir. Às vezes você está no meio de uma transmissão, um anúncio vai dar um pop-up do nada. Às vezes pode aparecer alguma coisa na parte de baixo da tela. Às vezes o próprio streamer pode soltar um anúncio. Existem diversas maneiras de anunciar na Twitch e lembrando que todas elas dão uma certa porcentagem pro criador de conteúdo. Então é que nem aqui no YouTube. Como vocês sabem, né, o nosso vídeo aqui da Central pega um anúncio, eu pelo menos espero que esteja pegando um anúncio. E aí o que acontece? Esse anúncio, feito pelo Google, vai ser repassado pra gente. Então, se eu não me engano, a gente pega 60, 70% do valor do anúncio, a outra parte vai pro Google, e aí só de você ter assistido esse anúncio, a gente já ganha uma parte. Se você clicou, a gente ganha uma parte maior ainda. Isso aqui é padrão de internet, né, todo mundo basicamente sabe como é que funciona isso. Mas, na Twitch, agora, parece que a plataforma tá querendo dar uma despertalhona. O que aconteceu foi que um streamer veterano do YouTube e também da Twitch, se autodenominado de TheBlackHokagi, notou que um membro da equipe de moderação da Twitch tava tentando anunciar as coisas no chat dele. Olha só, o safado foi o NewKrika, que era o nome de usuário, em que em meio a uma transmissão do BlackHokagi, como a gente pode ver pelas imagens, ele mandou uma mensagem com bits, ele mandou 400 bits anexados à sua mensagem. Bits são como se fossem super chats aqui do YouTube, né, quando você manda uma mensagem com esses bits pra dar um especial na mensagem, e a mensagem aparece na live stream, a mensagem aparece destacada, e a proposta é que quando você manda bits pra um streamer, é pro streamer ler a sua mensagem e responder a sua questão, ou comentar o que você falou, pra poder ter uma interação maior, né. Só que, como a gente vê pela mensagem desse moderador da Twitch, esses 400 bits não eram, tipo, bateram papo, não eram zoando, não eram conversando com o streamer. Não, era fazendo uma publicidade, cara. Na imagem a gente pode ver aqui que o usuário, né, na verdade o usuário não, o moderador da Twitch, NewKrika, ele mandou 400 bits e escreveu, E aí, pela imagem aqui a gente dá pra ver que, mano, é basicamente um moderador da Twitch, pedindo pra mandar um salve pra Fast Shop. Aí eu te pergunto, por que que o moderador da Twitch é na sua live pedindo pra você mandar um salve pra Fast Shop, White? É bizarro, né, você tá lá fazendo live de boas, e geralmente quando você recebe uma doação é do seu fã, querendo falar com você, e aí do nada uma empresa querendo, tipo, burlar o sistema, porque, sei lá, a empresa pode muito bem chegar na Twitch e colocar lá, não, eu quero botar meu anúncio aqui, vou pagar tanto pra vocês, o criador vai ganhar tanto, né, por rodar o anúncio, beleza. Mas não, os caras tão, tipo, vou direto no criador, vou soltar um bit lá, vou obrigar ele, entre aspas, a fazer publicidade pra mim com um valor, tipo, extremamente mais baixo, e, vamos falar a real, streamer não gosta disso. Quantas vezes eu já vi streamers, e eu, inclusive, eu não leio quando a pessoa manda, tipo, querendo se promover, ou querendo fazer um bagulho, porque é um bagulho chato, sabe, tem que ser um bagulho natural. Se eu quero promover uma coisa, se eu quero anunciar alguma coisa, ou a empresa tem que entrar em contato comigo, e eu gostar do produto, e eu gostar da ideia, ou simplesmente eu querer fazer isso por livre e espontânea vontade. Mas não, aqui é, tipo, meio que tentando te obrigar a fazer anúncio pra eles, tá ligado? É, e o pior é que é isso, não é um cara aleatório, um cara de um canal pequeno, ou sei lá, uma microempresa, é a porra da Twitch fazendo a promoção de alguma coisa. E aí que tá a questão, se a Twitch quer fazer a promoção, quer fazer o marketing de alguma companhia, de alguma empresa, é só botar o anúncio. E aí o que acontece, uma parte do anúncio vai pro streamer. Só que, só que, com a Twitch indo diretamente no chat de um streamer, e mandando esses beats, ela tá promovendo aquela marca, e o streamer não tá ganhando nada com isso. Porque beats, cara, 400 beats é o quê? É troco de pão, é centavinhos. Então o cara tá promovendo uma marca, e tendo que pagar microcentavos pro streamer. Olha a safadeza. E não para por aí, não para por aí. Como o próprio BlackRockyag falou, ele perguntou na live, depois que ele viu isso, ele já virou e falou, E aí, peraí, você tá promovendo algo? Você tem um símbolo da equipe da Twitch ao lado do seu nome. Você está promovendo alguma merda no meu chat? E aí o cara nunca mais respondeu. E, pra piorar, ele tentou banir esse cara da Twitch. Só que, é aí que fica a pegadinha. Um criador de conteúdo não pode banir um moderador da Twitch. Então é basicamente o ADM entrando na sua live, promovendo uma empresa, você não ganha nada com isso, e não pode parar ele. Então, olha a merda que a Twitch vem inventando, cara. Agora ela quer promover, não pagar, e não poder ser parada por isso. Porque, pelo menos aqui no YouTube, eu posso escolher se um vídeo vai ser monetizado ou não. Eu posso escolher se o meu vídeo vai ter um anúncio ou não. Agora na Twitch nem isso, cara. Os caras não podem escolher se vai ter propaganda ou não. Vai ter propaganda, o cara não vai ganhar nada por isso, e não vai poder bloquear o cara que tá fazendo isso. Olha que safadeza. É, tipo, mesmo que você não queira falar o que a pessoa pediu no beat, querendo ou não, vai estar ali no chat. Então, tipo, o chat inteiro vai ver aquilo, e aí vai acabar rodando uma propaganda de qualquer jeito, concorda? Porque vai ficar visível. O público vai conhecer o produto mesmo assim. Então, cara, 400 bits por uma propaganda ali, tipo, forçada, muita gente vai falar, porra, mas o cara tá recebendo dinheiro. Mas mesmo assim, galera, você tem que ter pelo menos a opção. Eu não sei exatamente se nos contratos da Twitch tem alguma coisa dizendo, ah, a plataforma pode anunciar no seu canal, mesmo que você não queira, mesmo não te dando dinheiro. Cara, eu acho que deve ter alguma coisa dizendo que você recebe uma parte disso. E, sinceramente, você colocar um anúncio forçado, acho que não tá muito nas diretrizes de questão de monetização. Porque quando você assina lá, você tem, ah, você vai ganhar tanto por CPM, por tantas visualizações, você vai ganhar tanto por cada bit, etc. E falando em bits, a Twitch pega ainda uma porcentagem de bits, não pega? Então, tipo, nem 100% desses 400 o cara vai receber pelo visto. Exato. Então, cara, é uma puta de uma sacanagem, é uma puta de uma safadeza deles fazer uma coisa dessas. Porque, como você mesmo falou, né, chega um cara ali, ele manda uns bits pedindo pra promover, sei lá, o boteco dele, o restaurante dele local. É uma coisa. É uma coisa. Se o cara tá te enchendo o saco, dá um bloco, ele dá um ban, acabou, ele nunca mais volta na sua live. Mas como que você faz isso com um moderador? Como banho o dono da plataforma? Cara, é, sei lá, é tipo eu postar um vídeo, eu não quero monetizar o vídeo, não quero fazer nada. Aí, a Susan, que é CEO do YouTube, ela vem no meu vídeo e posta lá, galera, comprem aqui, na Americanas, o link aqui especial com desconto. ela manda mil mensagens nos comentários e eu não consigo banir nenhum. E aí, obrigatoriamente, nos comentários dos meus vídeos, fica lá a propaganda americana de graça, eu não podendo fazer nada. Porque se outro cara faz isso, eu consigo banir. Mas a Susan, que é CEO, que é dona, eu não posso fazer nada. É a mesma coisa aqui, cara. Porra de moderadores, o que os moderadores estão fazendo? Então, assim, é nesse momento que eu vire e falo, ao invés da porra do moderador da Twitch estar lá, lidando com, streamer, que fica pelada, streamer, que dá vodka pro gato, streamer que faz maltrato com animais ao vivo, streamer que tá literalmente, né, batendo em criança ao vivo, os moderadores estão indo lá e fazendo anúncio por fora ali, por debaixo dos panos, porque eu também não duvido de ser um cara específico que pegou uma graninha da Fashion Shop, falou, ó, vou anunciar aqui sem ninguém saber. Entendeu? Eu não duvido, eu não duvido de mais porra nenhuma. Então, assim, é uma puta de uma safadeza, cara, é uma puta de uma sacanagem, me irrita de uma maneira, porque o streamer não pode fazer nada, ele não tem controle, cara. É um absurdo o que tá rolando aqui. Seria interessante até essa galera que sofreu isso, entrar em contato com a Twitch, tá ligado? E tentar mostrar isso, porque vai que o cara tá fazendo algo errado, o moderador. Tem isso também, a gente não tinha pensado nisso. Pode ser também isso. Então, cara, sinceramente, tudo errado aqui. Eu acho que o criador tem que decidir o que que ele passa, o que que não passa. Tem que estar especificado quanto que o streamer vai ganhar e quanto ele vai ter que passar pra Twitch, tá ligado? Então, isso aqui pra mim, a galera tá com razão, tá revoltada com razão e como não ficar revoltada com a Twitch com algumas políticas que eles têm bem controversas. Exato. Então, cara, é por isso que a galera tá revoltada. O próprio Blackhawk já começou a movimentar a galera, já começou a compartilhar isso, tá certo ele. Outros streamers também, como o Cool Carnage, que inclusive é um streamer que tá dentro do Cyberpunk 2077. Ele foi convidado pela CD, tem um boneco dele dentro do Cyberpunk. também já se pronunciou, também tá falando que isso é um absurdo, a galera já tá ficando ciente disso. E agora tá todo mundo começando a prestar atenção. Então, se você é um criador de conteúdo, se você acompanha criador de conteúdo na Twitch, fique de olho nos comentários, porque se você vê algum moderador, né, que no caso, é um usuário da Twitch que tem essa chavinha aqui, ó, branca, num fundo preto, mandando alguma coisa e falando alguma coisa de alguma marca, printa e manda pra galera pra galera ficar ciente do que tá rolando. Porque isso daqui, cara, toma muito mais do que errado, isso daqui é um absurdo e como o White falou, eu tenho certeza que deve ter alguma diretriz que fala que isso daqui não é permitido. Então, vamos ver o que tá acontecendo com a plataforma, vamos ver se isso daqui vai ser uma nova maneira de anúncio não pago que eles querem fazer na Twitch, vamos ver o que vai resultar disso, mas por hora, um absurdo inaceitável por hora, com certeza. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas notícias absurdas, pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação a Twitch, qual a sua opinião em relação a maneira que a plataforma tá fazendo negócios. Deixe ela nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.